A reforma sanitária, enquanto proposta, foi resultante de um longo movimento da sociedade civil brasileira em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema de saúde. Transformou-se em projeto a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde e desenvolveu-se como processo desde então, especialmente com a instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Pode-se afirmar que a reforma sanitária é simultaneamente uma proposta, um projeto, um movimento e um processo. Reforma Sanitária Brasileira, Contribuição para a Compreensão e Crítica, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Jair Nilson Paim, professor titular da Universidade Federal da Bahia, doutor em saúde coletiva e autor do livro, e Arlindo Fábio Gomes de Souza, sociólogo e superintendente do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Vou começar com uma pergunta que o livro traz para a gente logo de cara também, que é por que a reforma sanitária brasileira não cumpriu totalmente o que prometeu? Totalmente fui eu que coloquei aqui, né? E já indicando algumas questões de quem leu o livro e de que ficou muito impressionado com o fôlego de recuperação de uma história recente, né? E tão cheia de paixão. Aliás, paixão é o que é colocado aqui, que é muito difícil, né? História Política Sem Paixão. Há um apaixonado no autor desse livro sobre o que ele escreve? Seguramente. Porquanto, muito desse material foi produzido por muitas cabeças e por muitas mãos que se uniram em defesa da democracia contra a ditadura e diante da possibilidade de se construir um novo país. Então, esse livro, na realidade, retrata muito o trabalho e a luta de toda uma geração. Então, essa luta, esse trabalho, tinha que ter paixão. Durante o livro todo, você desenvolve um modelo de compreensão que passa pela ideia, proposta, projeto, movimento e processo. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui um pouquinho. A ideia. Para que a ideia surgisse, houve um terreno fértil para que isso acontecesse. O que a gente pode elencar que tenha propiciado que essa ideia dessa transformação tão grande, como você colocou já aqui, tenha surgido? Esta ideia surge no âmbito do movimento social. E, nesse particular, a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBES, propiciou, portanto, um espaço de diálogo, de discussão com estudantes, com trabalhadores, com profissionais de saúde. E, a partir da criação do SEBES, se iniciou uma publicação chamada Saúde em Debate. E um dos primeiros números dessa revista Saúde em Debate já se trazia a ideia do direito à saúde. E, logo em seguida, uma proposta de uma reforma sanitária, que não se sabia bem do que se tratava, mas isso conseguiu mobilizar corações e mentes em torno de um amplo projeto, que tinha toda uma fundamentação teórica das universidades, dos institutos de pesquisa, da Fiocruz, quer dizer, várias instituições brasileiras, mesmo com um sistema político mais fechado, conseguiram utilizar espaços, como o das reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, para circular informações, trabalhos de teses, etc. E daí que surgiu essa iniciativa de criar o SEBES, e com este intelectual coletivo, foi possível, portanto, viabilizar um conjunto de proposições que depois nós pudemos agregar mais. Eu acho que também um pouco a consciência que já se tinha na década de 70, da falência do modelo, então, de assistência. Isso ficava muito claro. Acho que, inclusive, algumas experiências em São Paulo, Paulínia, em Ribeirão Preto, vocês desenvolveram na Bahia, Montes Claros, em Minas Gerais, a experiência dos cursos descentralizados da Escola Nacional de Saúde Pública, com Bahia, com Pernambuco, com Pará, com Rio Grande do Sul, quer dizer, com esse, eu acho que emerge também, entende, de uma inquietação. Que ela, essa coisa, quer dizer, aquele bater da asa, entende, da borboleta, em vários lugares que vão produzindo toda essa revolução de pensamento coletivo. Objetivamente, tinha uma crise sanitária, que passava por uma crise do sistema de serviço de saúde, porquanto ele era desigual, com uma baixa cobertura, concentrado. O caso exemplar da meningite, em determinado momento. Teve o problema da meningite, a epidemia que, inclusive, foi silenciada, não foi possível se divulgar. Então, havia um mal-estar muito grande na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, havia um conjunto de pesquisas que se faziam nas universidades, que mostravam as relações entre as condições de vida da população e a produção e a distribuição das doenças na sociedade. Então, eu acho que, de um lado, tinha a crise do setor saúde, por outro lado, tinha uma compreensão da determinação social do processo de saúde e doença. Daí que a própria reforma sanitária tinha um componente que era setorial, mas tinha um componente que abrangia mudanças mais amplas. E essa questão setorial, que avança especialmente na Constituição do SUS, a gente já dá um próximo passo, sai da ideia, já vem para a proposta e também já entra perto desse projeto. Quando a gente fala da Sebson, também fala da Brasco, que eu acho que a Brasco traz com mais concretude essas questões, quando ela coloca... Aliás, no livro diz que a Brasco pode ser considerada a expressão da síntese entre as práticas da teoria e da política. Eu acho que aí a gente já começa a sair do plano daquilo que já vinha se pensando, com um embasamento bastante concreto, para a ação. Já se dá início ao movimento. Pode-se dizer assim? Sim. Esse ano que nós estamos vivendo, quer dizer, são 30 anos da criação da Brasco. Nós vamos comemorar três décadas de Abrasco. E também 30 anos da apresentação de um documento que marca a proposta da reforma sanitária. Era um documento levado no Simpósio de Política Nacional da Câmara dos Deputados, cujo título era a Questão Democrática da Área da Saúde. E esse documento é que traz, pela primeira vez, para uma divulgação mais ampla, a ideia de se criar um sistema único de saúde. Então, o SUS, a rigor, enquanto ideia, enquanto proposta, tem 30 anos. Também conjuga isso o fato de que, na década de 70, quando essas ideias estão fervilhando, independentemente da filiação de cada um dos atores centrais desse processo da reforma sanitária, eles se unem em torno de uma mesma proposta. Então, não é porque você é do partido A, B ou C, nessa época, inclusive, você tinha esfacelamento, quer dizer, os partidos, você tinha dois, o partido do governo e o contrário do governo, mas os demais não. Mas as pessoas eram militantes, militavam, mas no momento da discussão das questões da saúde se juntavam no que nós chamávamos do partido sanitário. Então, acho que é dessa elaboração também, dessa perspectiva política, que surgem as bases do que depois chega na oitava conferência. Exato. Que a oitava conferência é um outro marco fundamental, porque daí a gente chega, avança em relação a esse projeto. E na oitava, você sistematiza um conjunto de proposições que vinham sendo formadas desde os movimentos, mas também desde o Estado, e se trata, portanto, da ideia de uma reforma sanitária que implicava um conjunto de ações com a reforma urbana, com a reforma agrária, com a reforma tributária, reforma política, quer dizer, esta compreensão foi o marco da 8ª Conferência Nacional de Saúde e, portanto, ali se consolidou a ideia do projeto. Mas que logo, dois anos depois, a gente tem, um ano depois, a Constituição e depois de 88 a Constituição, em que as coisas não foram tão simples quanto parece. Hoje que já está tudo dado, mas teve um momento em que foi difícil. A gente não tinha essa segurança de que as coisas iam resultar como resultaram. Do ponto de vista político, quer dizer, de uma análise daquela conjuntura, houve certos retrocessos. Quer dizer, em 1986, 1987, o governo que apresentava a proposta de uma retomada da democracia passou a exercer algumas práticas mais antigas, mais ultrapassadas. E isso desequilibrou, do ponto de vista político, aquelas forças que estavam apostando em mais avanços. E isso se configurou de uma forma muito clara durante o processo constituinte, quando o chamado Centrão se articulou com um conjunto de forças no sentido de impor uma certa contenção àqueles projetos mais avançados. E esse foi um momento crítico em relação à saúde, mas toda a habilidade do chamado Partido Sanitário, do movimento sanitário, conseguiu articular, inclusive com pessoas que estavam do outro lado. uma grande figura desta situação, que não fazia parte do Partido Sanitário, mas que foi um aliado fundamental, era um líder do governo na época, o baiano Carlos Santana, que foi um grande articulador junto ao movimento para poder fazer ganhos em relação ao processo constituinte. Num determinado momento também, a oitava coloca o direito, reforça o direito à saúde, que vai ser consagrado na Constituição, a necessidade de reformulação, que aí a gente é o setor saúde mesmo se reorganizando para dar conta desse direito, e a questão do financiamento que até hoje se bate bastante para que essas coisas aconteçam. mas sem dúvida, a partir desse ano, inclusive com o SUDES, o sistema que já busca essa descentralização, a gente percebe que o processo já começa a acontecer. E ganha legitimidade, eu acho que a questão da legitimidade política é importante. Quer dizer, da oitava conferência, ainda que o setor privado não tenha participado, mas isso é recuperado depois na Comissão Nacional da Reforma Sanitária, quando as propostas da oitava trazem para o debate o setor privado que tinha feito uma conferência paralela em 85 em São Paulo, sem nenhuma expressão, na verdade, mas é desse processo que vão emergir depois, digamos assim, as possibilidades. Quando a Comissão Nacional da Reforma Sanitária leva para a Assembleia Nacional Constituinte o seu relatório, é interessante porque o relator da área de saúde na Assembleia, quando recebe o relatório, depois da leitura que é feita, para a comissão toda, ele diz o seguinte, eu entendo que aqui está o pensamento da sociedade brasileira no que diz respeito à questão da saúde e conclamos pares, ou seja, os demais membros da Comissão de Saúde, na Assembleia Nacional Constituinte, a aprovarem e endossarem, dada a legitimidade e representatividade da oitava conferência e da Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Então ela chega, entende, também com uma base de sustentação política muito forte e logo depois é complementada por uma emenda popular, há uma coleta de assinaturas e debate, né, isso aí... Defendida pelo Sérgio Arouca. O Arouca defende, eu lembro que ele dizia assim, foi a primeira vez que eu entrei no plenário, vocês não imaginam como eu tremia, depois ele voltaria como deputado, mas ele disse que foi muito difícil conseguir dar os primeiros passos dentro e dentro do tapete da Câmara dos Deputados. A gente percebe um belo processo de avanços e de conquistas sociais e democráticas, por mais que haja, e você se referiu várias vezes até aqui, por mais que tivesse havido no início, desde a ideia do projeto, uma preocupação de que essa revolução fosse mais ampla. Exato. Que é o que a gente vai ver melhor no próximo bloco. Vamos sair daí, a gente volta já. Reforma sanitária brasileira, contribuição para compreensão e crítica, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Jair Nilson Paim e a lindo Fábio Gomes de Souza. Voltamos agora àquela pergunta inicial. Por que a reforma sanitária brasileira não cumpriu o que prometeu? Há até hoje uma dificuldade de que isso chegue à sociedade de uma maneira mais ampla? Na época em que foi pensado o projeto, se imaginava, ainda que isso não fosse tão claramente definido como a posteriori poderíamos considerar, que tinham três vias para a construção dessa reforma. Uma via institucional, que passava pelo SUDES, pelo Sistema Unificado de Centralizado de Saúde. Uma via legislativo parlamentar, que passava pela Constituinte e posteriormente pela lei orgânica. E uma via sociocomunitária. Justamente esta via que pudesse mais capilarizar um projeto da robustez e da generosidade como da reforma sanitária. E toda ênfase na época foi dada à questão parlamentar, por causa da Constituinte, a conjuntura impunha e, de certa forma, na construção do SUDES. E eu acho que dessas três vias, a mais negligenciada, de certa maneira, foi a sociocomunitária. Então, esse trabalho, digamos assim, mais de base, mais de organização popular, de mobilização, e de difusão dessas ideias, isto ficou, de certa maneira, secundário. E isso a gente pode dizer que se traduz hoje em alguma dificuldade de defender questões que são fundamentais, não só para o SUS, mas para todas essas outras reformas que a reforma sanitária brasileira tinha na sua base? Sim. Eu queria agregar também um pouco dessa recuperação histórica. Nós não podemos esquecer que em 92 nós temos um governo que vem exatamente na tentativa, quer dizer, em 90 até 92, e contesta isso. Tanto que as leis 80, 80, 81, 42, o arcabouço do Sistema Único de Saúde, elas foram tiradas a fósseps, com uma articulação política muito forte nisso. E é a proposta neoliberal, ela não vem a favor do Sistema Único de Saúde. Então, é todo um processo de resistência e contra-resistência. E o que a reforma sanitária e que o SUS propunavam e a Constituição é saúde e direitos de todos e deveres do Estado. Ou seja, era completa contramão, tanto que a Conferência, por exemplo, Nacional de Saúde, que deveria ter acontecido em 92, que ela vai acontecer, a nona conferência depois, em 1994, é porque há um impedimento mesmo do Estado de que a sociedade se organize e reflita sobre o que está acontecendo. Eu queria agregar ainda mais dois elementos que transcendem o Brasil. Quer dizer, caiu o muro de Berlim em 89 e, durante a década de 80, toda uma reestruturação produtiva da economia que, até hoje, nós recebemos as suas consequências. Então, esses dois episódios históricos, de certa maneira, reduziam o caráter mais abrangente de uma proposta que implicava numa reforma ou numa revolução democrática. O próprio discurso de mudança era questionado como coisa do passado e que se teria de se ajustar à nova ordem mundial, a expressão do Bush, o Bush pai. Então, esse contexto internacional, como contexto também interno com a eleição de 1990, criou um espaço bastante adverso para o desenvolvimento de um projeto dessa natureza. E nesse particular, apesar de eu considerar que a questão sociocomunitária não foi tão evidenciada no movimento, mas se você for observar, no mundo todo, a partir da década de 90, a um refluxo dos movimentos sociais. Com isso, a gente já começa a responder por que a reforma sanitária não cumpriu o que prometeu? Parcialmente. Eu diria também que nós precisávamos conhecer mais o Brasil, conhecer a sociedade brasileira... Já nos dizia Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, todos diziam... Ela foi se formando... A natureza do Estado brasileiro, quando nós dizemos, por exemplo, que saúde é o direito de todos e o dever do Estado, precisamos compreender melhor que Estado é este. Não um Estado idealizado, um Estado formalizado, mas um Estado realmente existente. Este Estado que tem tantas contradições que, de um modo, é um espaço de luta, mas, de outro modo, ele é uma condensação de uma correlação de forças no passado que ainda não foi modificado. Então, essas características mais estruturais da sociedade brasileira precisam ser, de alguma forma, mais investigadas para que nós não culpemos as conjunturas ou os governos que passaram de 90 para cá como os únicos responsáveis por não termos avançado na reforma. Então, a gente precisa entender um pouco mais a nossa sociedade e o Estado que foi construído aqui no Brasil. É, ou que tenhamos, quer dizer, o que foi possível avançar. Quer dizer, eu acho que nada disso pode ser entendido como uma busca de uma justificativa. Entende? Isso é muito mais, eu entendo, como uma explicação. Como é que a gente vê o processo da reforma sanitária? Quer dizer, não adianta dizer assim, ah, não andou porque o Collor, ah, não andou porque a coisa... Não, não. Não se trata disso. Ou seja, quer dizer, dentro dessa circunstância, nós tivemos condições de avaliá-la, de analisá-la, e a partir disso, entende? Propor novas etapas. Tanto que isso aconteceu. Quer dizer, mais recentemente, eu diria, entre os últimos dez anos para cá, já se começou a pensar muito fortemente na necessidade da reforma da reforma. Quer dizer, novas estratégias, novas táticas de ação, novas formas de articulação com a sociedade, para poder avançar no processo da reforma sanitária brasileira, né? Porque as justificativas, geralmente, são ideológicas. São... Tem um grande risco de auto-engano. Então, o esforço que foi feito, do ponto de vista teórico, foi usar algumas categorias, dado até o meu envolvimento pessoal com esse processo, para neutralizar um pouco mais essas tendências mais ideológicas. E aí, estudar como é que são os processos de mudança dentro da sociedade. Que tipos de mudanças ocorrem dentro da sociedade. E nós fomos buscar numa filósofa, Agnes Heller, quer dizer, a tipificação que ela faz em relação a esse processo de mudança. E nesse particular, eu acho que essa contribuição dessa autora nos ajudou para que pudéssemos fazer um distanciamento mais crítico. Se é verdade que não é possível ser neutro nesse trabalho, a gente teve um esforço muito grande de ter um referencial teórico que pudesse, de certo modo, contrabalançar o envolvimento afetivo, a paixão, em relação a esse processo. Agora, eu como não escrevi, em princípio sou agrafo, posso falar do outro lado da história. Então, se você pegar o que acontece antes do Sistema Único de Saúde no Brasil, de uma população de 100 milhões de pessoas, você não tinha mais do que 30 milhões, eu estou aqui sendo extremamente benévolo, que eram pessoas assistidas por saúde. Se você pegar hoje, você tem 200 milhões de pessoas e você tem 30 milhões de pessoas que são assistidas pela atenção privada, você vê a mudança que se teve. Quer dizer, de 15%, de 30% da população, você passa para 85%, diretamente atendido por esse sistema. Se você olhar, 2 bilhões e 800 milhões, quase 3 bilhões de procedimentos ao ano, 85%, quase 90% dos transplantes realizados no país, 85% das internações, tudo o que está acontecendo hoje... Cobertura vacinal, sistema de vigilância sanitária... Cobertura vacinal, sistema de vigilância sanitária, etc., 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 etc. Como eu não escrevi, então não tem esse afastamento. Eu falo, inclusive, pelo Jair Luiz, porque eu sei que ele pensa assim também. Avançamos sim, avançamos muito. E no próprio livro tem uma parte das promessas cumpridas. É isso, é isso, é isso. Com parte desses dados trazidos aqui pelo Arnaldo. Mas há também um determinado momento que você fala do enfraquecimento do movimento sanitário especificamente. E num outro momento você fala que o tema volta a empolgar os debates, pelo menos no meio acadêmico. Então a gente tem aí uma informação que é preciso recuperar a força desse movimento para que a gente possa fazer a reforma da reforma? Exato, Renato. Eu pontuaria especialmente a década de 90, em que a própria retórica da reforma sanitária ficou entre parênteses. Esses intelectuais coletivos que eu me referi, como o próprio Sebes, Abrasco, só em determinadas situações muito excepcionais traziam a reforma na sua amplitude. A questão do financiamento ficou tão forte que praticamente era esse o tema. Nós vamos observar também os relatórios finais das conferências que ocorreram, a de 92, a de 96 e a de 2000. A expressão reforma sanitária praticamente não aparece. São algumas indicações empíricas de que quase que estava entre parênteses esse processo. E havia uma grande expectativa que o governo que assumiu a partir de 2003 pudesse ser um espaço para avançar esse processo. E em 2005, para cá, eu chego a identificar alguns elementos que você se referiu aí, que pelo menos no âmbito acadêmico aponta para uma retomada desse processo. Eu tenho um certo receio de usar a expressão da reforma da reforma porque ela pode ser lida à esquerda e à direita. Tem uns que entendem que fazer a reforma da reforma é achar que era uma quantidade muito grande de sonhadores que agora caíram na real e que, portanto, têm que recolher os seus projetos. E tem uma outra, não, que é preciso avançar em relação à reforma porque ela não pode ficar apenas na sua dimensão setorial exclusiva do setor saúde. Inclusive, a ideia de intersetorialidade, da ideia de promoção da saúde, dos determinantes sociais de saúde, são ideias inovadoras que são retomadas a partir de 2005. O que temos aí? É a tese que não foi defendida. Chama-se Saúde, Promessas e Limites da Constituição. Eleutério Rodrigues Neto. Eleutério é um dos atores privilegiados na história da reforma sanitária brasileira. Essa tese acabou não sendo apresentada para a defesa. O nosso querido Eleutério foi um dos presidentes do SEBES exatamente num momento muito especial desse movimento sanitário. E ele também atuava no âmbito da universidade e no âmbito dos serviços de saúde, de modo que alguns antecedentes, inclusive da reforma, antes mesmo do SUDS, como, por exemplo, o plano do CONASP, teve um protagonismo muito intenso do Eleutério. O CONASP está presente aqui nessa história. Fernando Pessoa? Sim, Fernando Pessoa. A obra do Fernando Pessoa. Esse é realmente o livro que deveria estar na cabeceira de todo mundo. É. O que o Fernando Pessoa ensina para a gente? Eu gosto muito do poema em linha reta. Eu gosto muito desse. Mas gosto muito mais de um que eu... Quando eu estava me formando em medicina, eu lembrava dessa frase. Quando eu fui homenageado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, eu também aceitei no meu agradecimento. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Maravilha. Com essa frase a gente encerra o programa agradecendo muitíssimo a presença de vocês. E parabéns por essa obra que eu acho que é fundamental para quem é da área, para quem não é da área, poder entender esse processo que segue e que pode contar com todos nós para que ele avance cada vez mais. O programa Ciência e Letras é um programa da Fundação Oswaldo Cruz, resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua sugestão de leitura ou crítica, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. Voyer os peores minutos depois. Leitura Fiocruz e o quadrobréning canais de todos nós. Se você quiser duplicar esse processo de câmbio na área, e a partir de uma área, a partir de uma área, A gente se vê no próximo programa. Agora, as pessoas estão tomando o primeiro programa. Pessoas são somente na área, mas essa é a informação. A gente se vê no próximo programa. Pessoas saem no próximo programa, Legenda por Sônia Ruberti